Marcelo Serralva TV Acabou a água A terra ficou seca Não existem mais as plantas Nem tão pouco o planeta Não tem nenhuma espécie Abelha nem borboleta Vamos todos, minha gente Preservar a natureza Ah, a natureza Ah, a natureza Acabou a água A terra ficou seca Não existem mais as plantas Nem tão pouco o planeta Não tem nenhuma espécie Abelha nem borboleta Vamos todos, minha gente Preservar a natureza Ah, a natureza Ah, a natureza Ah, a natureza Ah, a natureza Apóie o nosso trabalho com Pixie de um real Assim poderemos fazer mais vídeos como este Pique-se na descrição deste vídeo Inscreva-se no canal